Música Boa noite, rebelião militar no Equador, policiais em greve por melhores salários recebem apoio de setores das forças armadas e o governo denuncia uma tentativa de golpe. O presidente Rafael Corrêa desafia os manifestantes a matá-lo. Mais tarde, nas ruas, Corrêa tentou dialogar com os manifestantes, mas foi agredido. Música E veja ainda nesta edição do Jornal da Cultura. Polícia norte-americana prende 60 golpistas que agiam pela internet e desviaram 3 milhões de dólares dos bancos. Música Google lança no Brasil o serviço Street View, um verdadeiro Big Brother que enxerga tudo. Música O cientista brasileiro Miguel Nicoleles ganha mais um prêmio no exterior por suas pesquisas sobre o mal de Parkinson. Música Café agora se transforma em aliado da saúde, não provoque hipertensão e pode ajudar no combate à diabetes. Música Levante popular no Equador, o governo decreta estado de exceção após uma revolta de policiais e militares por causa de um projeto de redução dos salários. O presidente Rafael Corrêa chegou a ser agredido na rua pelos manifestantes e passou por um hospital depois de se intoxicar com gás lacrimogênio. Ao tentar o diálogo direto com os manifestantes, o presidente Rafael Corrêa foi alvo primeiro das bombas de gás disparadas para conter a multidão. Assessores tentaram ajudá-lo com uma máscara de gás, mas ele já havia se intoxicado e mal conseguia respirar, além de ter os olhos lacrimejando. O presidente chegou a ficar perdido no meio da multidão durante alguns minutos. Mais tarde, ele acusou os líderes da rebelião de golpistas e de conspirar para tomar o poder. Antes de sair às ruas, Rafael Corrêa se dirigiu aos grevistas da sacada do primeiro regimento militar em Quito e chegou a desafiar os manifestantes a matá-lo. O presidente disse que está tentando reorganizar as finanças do país e que o governo tem planos de reajustar os salários de todos os funcionários, mas que não tomará decisões sob pressão. Nas ruas, os manifestantes garantem que vão manter a mobilização até que suas reivindicações sejam atendidas. Oficiais da Força Aérea do Equador saíram em apoio aos policiais em greve por melhores salários. Eles tomaram o aeroporto da capital, Quito, que foi fechado para pousos e decolagens. A Força Aérea foi a primeira das três armas a se juntar ao movimento iniciado pela polícia, depois que o governo anunciou a intenção de suspender os aumentos de salário e cortar benefícios. Os rebeldes se queixam de que estão esperando há cinco anos por reajustes salariais e argumentam que os soldos estão defasados há quase uma década. Com uma longa história de instabilidade política, exemplo de outros países da América Latina, o Equador vinha atravessando um período mais tranquilo desde a virada do século. Um dos menores países da América Latina, o Equador tem importantes reservas de petróleo que respondem por 40% das exportações do país. O presidente Rafael Corrêa foi eleito em 2006 com uma plataforma política de esquerda e logo se tornou o principal aliado do governo Diogo Chaves, da Venezuela. A exemplo de Chaves, ele mudou a Constituição e se reelegeu no ano passado, antes mesmo de terminar o primeiro mandato. Em 2008, Corrêa desafiou o Brasil ao se recusar a pagar um empréstimo de 200 milhões de dólares com o BNDES, utilizado pela Odebrecht para construir uma hidrelétrica no país. Nas últimas semanas, o presidente provocou forte irritação entre funcionários públicos e militares, ao enviar um projeto ao Legislativo, prevendo o congelamento de salários e a suspensão de benefícios. Crimes pela internet. A polícia de Nova Iorque prendeu 60 pessoas acusadas de integrar uma rede que desviou mais de 3 milhões de dólares de bancos norte-americanos. Os acusados foram detidos em vários endereços de Nova Iorque. As investigações do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, revelaram que a quadrilha tinha ligações com um grupo do leste europeu. Esse grupo era o responsável pela infiltração de vírus semelhantes ao conhecido cavalo de Troia nos computadores dos bancos, abrindo caminho para saques nas contas dos clientes. Viajar pelo mundo e agora pelas principais cidades brasileiras sem sair de casa. Basta ter um computador ligado à internet. O Google lançou hoje no Brasil o serviço que dá aos mapas imagens reais dos locais percorridos. Com alguns cliques, sem sair de casa, é possível dirigir pelas vias mais famosas do mundo. Dá para passar pela Times Square em Nova Iorque, ver o Big Ben e a London Eye em Londres, ou visitar a Torre Eiffel em Paris. É o Google Street View, um programa na internet disponível em 30 países que agora chega ao Brasil. Esse é um serviço bastante popular já em outros países do mundo, onde nós já estamos, cerca de 30 países, em que os usuários apreciam muito navegar pelo produto, conhecer espaços novos ou reconhecer os espaços onde vivem por um ângulo diferente. Lá estão os principais cartões postais de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, como o Monumento às Bandeiras, a Pampulha e o Pão de Açúcar. O Google também passou pelas cidades históricas de Minas Gerais. As imagens são captadas por 15 carros equipados com câmeras e GPS. Elas tiram uma foto a cada 10 metros de nove ângulos diferentes. O programa de computador reúne as imagens e as disponibiliza no site. Nenhuma rua da cidade fica de fora. Até agora, o Google fotografou 150 mil quilômetros de vias brasileiras. O país tem mais de um milhão de quilômetros em ruas. Nos Estados Unidos, o Google enfrentou problemas judiciais por conta do serviço Street View. Pessoas que se reconheceram nas fotos disseram que tiveram a privacidade invadida. Na internet, sobram exemplos de pessoas em situações constrangedoras captadas pelas câmeras do Google. Encontrá-las em meio a milhões de fotografias virou febre na rede. Surgiram até paródias com a brincadeira. Depois de vários processos, o Google decidiu borrar o rosto das pessoas e as placas dos automóveis. O usuário se reconhecer na foto, falar assim, esse sou eu, essa calça sou eu que uso, essa caminha sou eu que tenho, e nesse bairro só pode ser eu, ele pode pedir para retirar aquela foto específica. Nós retiramos. A seguir, Curitiba tem o primeiro táxi com motor elétrico do país. E também, pesquisa sobre mal de Parkinson rende prêmio internacional a cientista brasileiro, depois do intervalo.